Pessoal, toma uma olhada como é grande. Tem até comeria em baleia. Só de coisa do Snoopy. É que depende muito da região, a gente não vê mais brasileiros. Oi, meu nome é Lisa. Eu moro no Japão com a minha esposa. Oi, pessoal. Gente, estamos em... Na cidade de Nagoya. Mas hoje a gente não vai para aquele centrinho de sempre. Hoje estamos em busca de um shopping, gente, que ele é enorme. Eu acho que deve ser o maior da região de Aite. Então vamos ver. Isso, vai ser legal, hein? É, aí vamos dar uma volta no shopping, mostrar para vocês algumas coisas do shopping. E também vamos almoçar lá. Talvez vamos almoçar primeiro, porque já vamos chegar, tipo, uma hora lá, né? É, porque já é meio de 42, acredita? Gente, está muito cheio as ruas, por causa do feriado, né? Sim. Está muito cheio. Mas acho que a gente pegou pouco trânsito, né? Ainda. É mais quando entrou no centro de Nagoya mesmo. Aí a gente viu que estava bem cheio, mas não pegamos tanto trânsito quanto no final de semana. Mas tem bastante gente andando na rua, né? Tem, tem. Eu acho que tem muita gente de folga, né? Criançada está de férias, né? Aproveitar, né? É. Se tem fim. 20 minutinhos, estamos nesse shopping. Então vamos lá, que eu estou ansiosa. Chegamos, pessoal. Ele é bem grande. Será que essa parte aqui... Uma movimentação, né, amor? Acho que essa partezinha aqui, verdinha, é só estacionamento. Só estacionamento. A gente vai tentar pôr, porque está quente, né? Pessoal, dão uma olhada como é grande, ó. O térreo, primeiro, segundo, terceiro andar. Então são quatro pisos, né? Isso. Um, dois, três, quatro. Normalmente, acho que o shopping maior que a gente viu era três pisos, né? Assim que a gente já foi. A gente está até tentando o mapa do shopping no celular. No celular. Para ver se se encontra. Por quê? Ali já vemos que tem uma praça de alimentação, pelo lado de cá. Sim. Agora vamos ver o que tem mais. Que eu queria tentar achar coisa que não fosse de praça de alimentação. Vamos ver, né? Vamos ver. Se carregar, porque minha internet é muito boa. Achamos um café bem diferenciado aqui, ó. Lembramos do nosso amigo Ander, né? É. Nossa Ander não pode ver uma cafeteria diferente, que ele já vale. Ele é muito apaixonado por café, gente. É. Eu vejo um café, Ander. Ander. Lembramos dele na hora que chegamos já, né? É. Olha. Nossa. Bodiva, gente. Bem chiquetosa, né? Bem chiquetosa. Essa é gostosa ali. Esse shopping aqui é bem grande. E tem bastante lojas diferentes, né, amor? É. Ela quer uma multimarcas, ó. Multimarcas, né? É, legal. E a gente tava lendo, esse mozo, ele é da rede Ion. Ele é administrado pela rede Ion, mas não chama Ion Mou, né? Ele é mozo. 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 Um negócio aqui, ó, de... Ele lembra coisa de espaço, né? Meu best friend. Ó, o ET. O ET e o astronaut. Só que ele é pago 1.200 pra entrar por pessoa. Cara, né? Ó, gente, eu tenho um ET. A Lisa tem um ET. Em cada dedo. Era e os anéis dela da... Cheim. Minha gente, pelo amor de Deus. A Lisa tá doida no shopping, gente. Ela anda assim, gente. Se vocês verem ela, vocês vão lá se assustar. Eu juro que eu sou bem normal. A querida é dos brasileiros. É. A Zara. Eu e a Lisa, gente, não se identificam muito, né, amor? Não, 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 não. Mas o jeito aqui que é a estrutura, a gente achou bem diferente, né, amor? E cada parte que tem esse negócio verde, tem como você sentar, tem uns puffs. Meu, se eu sentar num puff daquele, não levanto mais esses daqui, ó. A gente tá aqui, ó. É uma lojinha que vende docinho pra criança. Gente, a Lisa, ela é a terror desses lugares. Eu sou uma criança grandinha. No mercado é assim também. Ó, pessoal, tem até, tipo, comerinha em balinha. Tem até o microfone. Isso aqui é da minha época, né? Quando eu era criança, isso daqui tinha. Olha. Um negoção. Aí tem um monte de criancinha e daqui dentro tem a minha criançona. Em qualquer oportunidade, em qualquer momento. Ela tava correndo, minha gente, pra chegar aqui, ó. Gente, as ideias. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Ai, é de fone de ouvido. É de fone? É. Ai, meu Deus. Olha o tamanho, minha gente. É pra colocar no... Na chaveira, né? Gente, ignore minha unha que tá negoçada, hein? É o próximo que era, eu acho. Ai, que kawaii, né? Onde eu tô? E agora, a gente tá andando aqui, ó. A loja fala de coisa do Snoopy. Aí, aqui, é só a coisa da Sanrio, né? Sanrio? Fala. Sanrio. Tá vendo? Tem coisa, tipo, Hello Kitty. Olha, Hello Kitty rosa, vermelha e preta. A preta é bonitinha, hein? Nossa. Deve ser de coleção. Olha essa daqui. Bonita. Estamos querendo ir no Game Center. Só que, tem que sair do shopping. É. Uma passarela aqui, ó. Ai, tipo, tem as placas, tá todo mundo indo, né? Mas, onde nós vai parar, só Deus sabe. Eu achava que era outro... Porque eu vi o Edion na hora que nós chegou. É mesmo. Mas, eu não sabia que fazia parte. Que era juntinho, diferente. Tem até essa exerinha? É. Ai, é mesmo. Nossa. Tem bastante coisa. Eu vou mostrar lá também um pouquinho, gente. Tá bem cheio o shopping, né? Hoje tá, né? É bem cheio. Tem bastante família, bastante criança. E uma coisa que a gente já comentou em outros vídeos, né? E hoje também a gente reforçou. É que depende muito da região. A gente não vê mais brasileiros. É muito raro, assim, sabe? Estrangeiros. Hoje a gente viu estrangeiros, mas, assim, pelo menos a parte que a gente anda, a gente não vê nenhum brasileiro, né? É, nenhum. Mas tá sendo bem interessante. Diferente. Já tá bem grande, bem grande. Bem legal, gente. Gostou. Dá pra você passar o tempo e, ó, andar, andar, andar. Muito tempo. Muita coisa. Já tô vendo daqui o Game Center. Ah, pequenininho. É do lado do cinema. Olha o cheiro de pipoca. A gente tinha falado, ó, aqui é o cinema. É. Aí pra cá tem tipo o mini Game Center, tá vendo? E eu peguei, gente, a tristeza sou eu. Não é minha cara? Muita cara da Bruna. E esse, a Lisa que pegou, ó, foi mó boa. É uma chuchinha, gente. Da Bela. Da Bela. Mas pode usar só como decoração também, né? É, se eu quiser prender o cabelo, fica bem chique. E a gente tinha pego no outro esse daqui, ó. Que também é minha cara. É. Eu acho a minha cara. Tem um parzinho dele, só que a gente não conseguiu pegar. E desistimos também, né? É, por hora desistimos. Pensava, a gente não pega. Aí a gente vai descer aqui, amor? Não sei. E aqui vai pra onde? Vai pro Edion. Ah, aqui é só Edion, né? É. Ah, então vamos voltar pro shopping, né? Vamos voltar pro shopping. O nome do shopping, pessoal, é esse daqui, ó. Pra quem quiser vir, né? É. Pessoal, tem o que falar. Achamos aquele gachá que tem o opantio que eu tô quase conseguindo completar a coleção. Só que... Ele tava lá no alto e não dá pra ver, né? É. E a gente tem quase certeza que não é, né? O que precisa. Quase. Gente, falta um. E parece que as coisas do opantio dos bichinhos tá sumindo. Tem muita coisa na promoção. Isso, eu só preciso de um desse, gente. Tá vendo, gente? Quem mora aqui no Japão me ajuda. Me ajuda. Pessoal, olha só que legal a mamadeirinha aqui. Aí, tá mostrando o que que é. É um lugarzinho reservado, né? Tem um espacinho ali pra mamãe amamentar. Mas pode entrar homem também. Ou papai, né? E amamentar a criança, dar comidinha. A gente tava mostrando, o rapaz foi usar. Depois a gente saiu. Depois a gente mostra melhor. Isso, mas é um espacinho pra mãezinha ficar ali. Eu achei ótimo. Muito bom. Precisa, né? E ali é uma área que tem coisa pra criança. Então, tipo, tá brincando. Aí a fralda sujou. Ou precisa trocar a criança. Então, você tem um espacinho ali. Eu achei bem legal. Até pra mãe quiser amamentar, né? Eu achei bem diferente. É difícil, né? Nunca tinha visto assim. Fora, perto do... Porque normalmente fica perto do banheiro, né? É, isso daqui é diferente. Eu gostei. Achei muito interessante. Muito bom. Todo lugar deveria ter um lugarzinho assim. Isso, né? Estamos aqui já sentadas. É o movimento do shopping, pessoal. Já diminuiu bastante. Diminuiu bem. Já tá um pouco tarde. E é muito diferente esse shopping. Ele tem... Lojas diferentes? É, lojas diferentes, né? Tem bastante jovem, bastante... Eu acho que tem bastante adolescente, né? Tem bastante gente nova. Tatuados, assim, a gente não viu muito. Mas tem bastante gente com cabelo pintado, piercing, né? E muita, muita criança. Gente, a gente ficou impactada. Eu não sei se é porque é época de férias escolar. E tava bem cheio de crianças. Pode ser, né? Pensando de férias, né? Algo do tipo. Eu não sei, gente. É um japonês diferente. Tem bastante coisas diferentes, legais aqui. Algumas lojas. O jeito que o shopping é montado. Durante o shopping inteirinho. A gente viu lugarzinho que nem esse, sabe? Pra sentar. Pra poder sentar. Bom, quem tiver por Nagoya e quiser vir nesse shopping, recomendamos. Que é muito legalzinho. Recomendamos. E assim, como aqui fica... É uma área bem central. Então, tipo, por exemplo, se você sair daqui e ir mais pra um lado lá, você até acha outro shopping, né? Então, assim, tem várias coisas pra você fazer, né? Não é uma região que você vai vir só pra vir aqui, né? Você tem outras coisas pra ir também. Eu achei legal. Gostei daqui. Estacionamento bem amplo. Enorme estacionamento. Bem grandão. Ficamos por aqui mesmo. Obrigada por terem assistido. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, do passeio, tá? Então, até o próximo vídeo. Muitos, muitos beijinhos. E tchau!